Um shotzinho pra ninguém ficar parado com o Nino Pazza e o Gabriel. Vamos que vamos! Peguei a gaita que pra mim vale o tesouro, e vou tocando até meu derradeiro abrigo. Naturalmente ao chegar ao cemité, sento o poder, não fechei na boca. Até a lixa fizeram como eu quero, larguei minha gaita e pode continuar a vencer. Até a lixa fizeram como eu quero, larguei minha gaita e pode continuar a vencer. Na casa da minha gaita vou deixar como lembrança, se alguns filhos tiveram a vocação. Eu só quero ver a bala de crianças, da bala de bebê do bão pro meu chão. Eu só quero ver a bala de crianças, da bala de bebê do bão pro meu chão. A lixa fizeram como eu quero, larguei minha gaita e pode continuar a vencer. Vamos, senhoras e senhores. 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 Vamos, senhoras e senhores.